Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de interiores e sustentabilidade. E hoje eu trouxe para você ambientes saudáveis, para você detectar a sua casa, se você está dentro de ambientes saudáveis ou não. E principalmente porque eles podem estar afetando a sua saúde. E eu vou te mostrar como você criar um ambiente mais saudável agora, tá? Para você observar, com algumas dicas que eu trouxe, para você observar os ambientes que podem estar te afetando, quais são os índices que você pode olhar, os pontos que você pode observar se realmente está afetando a sua saúde. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação, para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para eu saber que você curtiu o conteúdo. Também compartilhe com os amigos, com os familiares, para que também observem se os espaços estão saudáveis ou não. e como a gente poder trabalhar e deixar esses ambientes mais saudáveis, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho por que a gente fala em ambientes saudáveis, né? A gente passa 90% do nosso tempo dentro de ambientes construídos. Seja no trabalho, estudando, em casa, sempre são ambientes internos e ambientes construídos. Então a gente precisa levar em consideração esse tempo de permanência que a gente fica dentro dos ambientes. E isso pode afetar positiva e negativa, e tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental. Mas em grande parte a nossa saúde física é afetada. E a gente precisa detectar esse mal, seja no nosso trabalho ou no nosso dia a dia em casa, se a gente está na escola, se a gente está estudando, aonde a gente estiver. E principalmente para o seu lar, para a sua casa, que é de maior permanência, porque no final de semana você quer descansar, ou à noite, a família está reunida, ou se você trabalha em casa e está ali numa permanência maior. Então a gente precisa entender se o seu lar realmente está saudável, tá bom? E outra coisa essencial, a gente garantir que esses espaços realmente estejam ambientalmente confortáveis e ambientalmente saudáveis para você permanecer dentro desses ambientes, tá? E também ser mais produtivo, se sentir mais confortável, melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde, tá? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já afirma que, desde a década de 80, as edificações, ou seja, os ambientes construídos, podem causar enfermidades, tá? Podem causar doenças, sim, às pessoas. O que a gente chama de síndrome do edifício doente. Então atinge cerca de 30% das pessoas, das construções em si, porque não tem ambientes salubres, ou ambientes adequados para que as pessoas permaneçam ali por muito tempo. E aí se detecta que as pessoas têm problemas respiratórios, que as pessoas têm uma fadiga visual, ou fadiga corporal, física, mental, eleva o nível de estresse, tem vários pontos que são levados em consideração para detectar que essa edificação, que esse ambiente realmente é um edifício doente, tá? Então a gente precisa apresentar determinados sintomas. Por exemplo, se você está ali com problemas respiratórios, se você está com um processo alérgico de muito tempo que não cura, ou você não consegue detectar de onde está vindo, pode ser um ambiente insalubre, pode ser um ambiente que às vezes não tem iluminação natural para fazer a sepsia. Então tem vários pontos a ser levados em consideração que a gente precisa observar. Mas vamos lá, eu vou te mostrar três dicas de como você entender se esse ambiente realmente está saudável, o que você pode fazer para mudar esse cenário, tá bom? Vamos lá então. Vamos entender aqui se realmente a sua casa, o seu lar, pode estar te trazendo algum problema de saúde e o que você vai fazer a respeito disso, tá bom? Primeira coisa, observar o entorno. Eu já falei em outros vídeos e torno a falar. Quando a gente não tem o entorno da casa, ou seja, o nosso quintal e principalmente o bairro, a região onde você mora, a gente precisa entender o que está acontecendo ali nessa região. Por exemplo, você mora próximo ao aeroporto, você mora próximo a grandes avenidas, e isso a gente precisa trazer para dentro da sua casa na questão do conforto mais acústico. Por quê? Porque você está muito próximo de ambientes em qual é muito elevado o nível de ruído e de barulho, e isso eleva o nível de estresse, principalmente para quem trabalha em casa. Você, às vezes, está trabalhando, passa um avião em cima, atrapalha uma reunião, você acaba se irritando, e isso vai elevando os níveis de estresse, tá? Isso se torna um incômodo. E a gente acha que pensar em acústica é só para casas de show, é só para um ambiente de teatro, e não, é para residências também, porque o ruído, seja de uma música, seja de um ambiente barulhento, seja de uma obra próxima, seja de uma avenida muito movimentada, uma rua muito movimentada, isso vai afetar a sua saúde física e mental ali todos os dias, tá? E a gente pode trabalhar com várias coisas para minimizar isso. Fazer um tratamento acústico, tanto no interno quanto no externo, para abafar um pouco esse barulho, esse ruído que vem do externo para melhorar a sua saúde. Por exemplo, a sua casa. Se o seu quarto ou a sala é muito próximo à rua, você pode fazer alguma intervenção ali no entorno, por gramados, plantas também auxiliam a diminuir, abafar um pouco esse ruído, minimizar esse ruído para chegar no ambiente interno. Então, isso pode estar atrapalhando o seu sono, o seu descanso. Iluminação da rua, por exemplo, pode estar entrando no ambiente interno, atrapalhando o seu sono noturno, o seu descanso. Você não vai se recuperar, você não vai ativar o seu ciclo circadiano para que você renove as suas energias para o próximo dia. Então, você precisa desse descanso reparador à noite. E muitas vezes, uma iluminação externa está atrapalhando você ter esse sono reparador. e isso a gente precisa trabalhar com algumas cortinas blackout, pode fazer uma intervenção, principalmente com plantas, com árvores, árvores de pequeno porte que vão segurar um pouquinho, embarrar. Essa iluminação intensa que vem da rua, que vem do pote, porque a gente não pode desligar, ela fica a noite inteira ligada, e isso pode estar atrapalhando o seu sono. E isso vai elevando com o passar do tempo. A gente acha que um dia, ok, mas estamos bem, dois dias, três dias. mas quando você está ali muito tempo naquele ambiente onde você não tem esse sono reparador, se você tiver ruído externo, mas essa iluminação externa que está entrando no ambiente onde você está descansando, vai elevar com o passar do tempo e aí você realmente vai ter uma maior irritabilidade, vai diminuir a sua produtividade do outro dia e isso vai estar acarretando problemas de saúde física e mental, tá? Então, a gente precisa de um ambiente saudável. E o que fazer, então, para a gente minimizar também essa entrada de iluminação externa, principalmente no período noturno? Uso de cortinas e de blackout ou de persianas que realmente minimizem totalmente essa entrada de iluminação de fora que também auxilia, tem já cortinas acústicas que também auxilia a diminuir, a minimizar esses ruídos externos, tá? Para você trabalhar. E uso de áreas externas, principalmente como plantas, gramados, que vai auxiliar também absorver essa iluminação externa, também natural durante o dia, mas principalmente também à noite e vai trazer maior conforto, segurar um pouquinho ali esse ruído que vai vir externo e da iluminação também, tá? Outro ponto, segunda dica, a luminosidade. Assim como a gente está falando da luminosidade no período da noite, a gente precisa da luminosidade durante o dia. A gente precisa da iluminação do sol para vários pontos que melhoram a nossa saúde. Por exemplo, a iluminação natural em edifícios são bactericidas, principalmente em ambientes úmidos, como cozinhas, banheiros, áreas de serviço ou quartos, principalmente quarto infantil, né, de criança e idosos. A gente precisa de uma maior iluminação natural, a gente precisa da entrada do sol nesses ambientes para que ele faça a sepsia. O sol melhora muito questão de umidade, né, porque ele vai secar o ambiente, vai evitar a umidade constante, o que evita também problemas respiratórios, alérgicos, que as pessoas podem adquirir dentro de ambientes, o que a gente chama de ambientes insaludes, tá? Então, você pode trazer, aumentar essa iluminação natural, aumentar essa entrada e também, consequentemente, você vai aumentar a ventilação. Aumentando a ventilação, você renova esse ar, né, deixando as janelas abertas, as portas. Então, é um conjunto. Você trabalhando no entorno, você pode colocar água, você pode trazer plantas, você pode trazer gramado, você pode trazer árvores, você abrir mais essas janelas, que troca aquelas janelinhas pequenas, aumentar por portas ou por janelas de grande porte para que a gente tenha esse recebimento de iluminação natural, tá? Mas ela tem que estar bem posicionada também para receber, principalmente para receber a luminosidade no nascer do sol, porque ela faz melhor essa sepsia e não aquece o ambiente. Quando a gente fala em aberturas que estão viradas para o sol do oeste, né, o sol poente, ele aquece muito o ambiente. Então, ele tem uma maior incidência de calor também, além da luminosidade, tá? Então, é bom sempre para receber essa luminosidade na parte da manhã. E é bom para receber tanto essa ventilação para troca do ar, tirar toda a poluição, poeira, da umidade que está ali e também trazer esses benefícios da sepsia, da iluminação natural, tá? Então, a gente precisa cuidar para que realmente tenha essa entrada de luz para você receber melhor e se sentir melhor dentro desses ambientes. a gente, quando trabalha com a iluminação natural, você vai evitar vários problemas de mofo, de umidade. Então, se você perceber que nas paredes, você, por exemplo, é uma suíte ou você vê que a parede do quarto está colada junto à parede do, é mesmo a parede do banheiro e está com um pouco de filtração, você percebeu que está úmido, faça a manutenção dessa parede, tire, porque realmente afeta muito a nossa saúde quando tem excesso de umidade, quando tem mofo. Isso depende também muito da região, tá? A região oeste, sudeste, sul, que são mais úmidos também, parte do norte, para a gente realmente cuidar desse excesso de umidade que tem dentro dos ambientes. Isso pode ser uma edificação de trabalho, de escola ou principalmente da nossa casa. Então, faça a manutenção, faça o tratamento dessa parede para que você evite que ela continue ali emitindo umidade do ar, tá? Evitar também cheiros, Se tira o cheiro forte, também faz a sepsia nos estofados, também faz a sepsia nas camas, né? Para a gente estar trocando ali colchão. Isso é muito bom, evita bactérias, problemas respiratórios que por fungos, por bactérias, tudo que pode ali atrapalhar o seu dia a dia e o seu bem-estar dentro dos amigas, ok? Terceiro ponto, vista para a área externa. Então, você pode ver que uma coisa vai juntando com a outra, né? A gente precisa ter essa visão externa. A gente precisa entender que é dia, que é noite, que é sol, chuva, o que se está nublado, se está frio, se está calor, a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora. O nosso organismo, ele tem essa lembrança de contato com a natureza, né? Isso faz parte de nós. Por mais que a gente fale, ah, eu nunca fiquei muito tempo na natureza, eu sou de grandes centros, de grandes cidades. Não, a gente precisa, a gente tem essa memória no nosso organismo. Então, você ter esse contato visual com plantas, com externo, com a natureza, pode ser no entorno, mesmo que você tenha um corredor pequeno ou você tenha uma varanda, você mora num apartamento, traga a natureza para dentro, você tem que visualizar ela. Pode ser numa planta de pequeno porte, pode ser numa planta um pouco maior, como uma palmeira, tem várias plantas que você pode trazer para os ambientes internos, uma parede verde. E se você tiver numa residência, faça esse contato com o gramado, com a água, né, o que realmente está presente dentro da natureza. Eu já falei em outros vídeos que é até para você evitar de calçar todo o entorno, né, a gente, por praticidade, a gente vai ir calçando, colocando piso na área, no entorno da residência. Isso facilita, entre aspas, a nossa vida, né, porque você gasta água para poder lavar, você tem o reflexo da iluminação do sol batendo no piso que vai entrar para os ambientes internos e também vai te prejudicar com o calor, vai fazer você gastar mais energia por causa da ventilação mecânica e tem vários problemas que a gente acarreta fazendo isso. E quando você traz essa natureza para o entorno da residência, você melhora a acústica, você melhora o conforto térmico, quer dizer, você refresca mais a sua casa, você tem uma maior incidência de ventilação natural, então você não precisa ficar gastando energia e nem água, tá, você não gasta energia para a ventilação mecânica, para o ar-condicionado, você minimiza o custo da sua conta todo o mês, tá, então facilita mais você trabalhar o entorno, cuidar de uma planta, de grama, você ter um pouco de água, seja uma fonte, um espelho de água pequeno, não precisa ser grande coisa, tá, mas melhora muito a umidade, a ventilação e também o seu bem-estar térmico e acústico dentro dos ambientes, e isso realmente melhora muito a sua saúde, tá, melhora processos respiratórios, você se sente mais confortável, tem muitas pesquisas comprovando que só das pessoas visualizarem o externo, visualizarem a natureza, ela já se sente mais proativa, ela já tem um sentimento de qualidade de vida, ela tem esse bem-estar, então, por isso, a gente indica que você cuide sempre do seu entorno da sua casa, tá, se você morar próximo a um parque, uma praça, e você morar perto de uma rua muito, mais arborizada, vai lá, passeia um pouquinho, 5, 10, 15 minutos, fica ali visualizando, passeia, anda um pouco, porque você vai se sentir muito melhor, tá, caso você não tenha espaço pra trazer pra dentro de casa, visite áreas que realmente tenha esse sentido, mas sempre traga a planta, a natureza, o que você puder trazer pra dentro dos ambientes internos, tá bom? A quinta dica, né, utilizar produtos atóxicos e materiais mais naturais, então se você for reformar a sua casa, ou se você vai redecorar algum item que você vai trocar, procure pelos materiais que são certificados, que tem selos de certificação verde, que são amigos do meio ambiente, porque apesar dela cuidar, você achar que ela cuide só do meio ambiente, não, ela também cuida da nossa vida, porque são produtos mais atóxicos, são biodegradáveis, por quê? Porque pra não gerar poluição no meio ambiente, então fazem muito bem a nossa saúde, por exemplo, tintas, verniz, escolas, tem aquele cheiro forte, tem muitos, o que a gente chama de COVs, compostos orgânicos voláteis, e vai fazer mal pra sua saúde, tá? Ela vai ficar emitindo, tem alguns produtos como madeira, MDF, que pode receber um verniz, um tratamento, que vai ficar emitindo no ambiente, então procure por materiais que você tem o selo e é garantia de que são produtos naturais. Se você vai trocar por um tecido, prefiro de linho, de algodão, se você vai trocar um tapete, prefiro os tapetes mais naturais, de algodão, que sejam mais fáceis de você manter a limpeza pra também não trazer ácaros e poeiras que vão trazer problemas respiratórios. Então, os materiais naturais são muito mais amigos nosso e do meio ambiente, tá? Do que a gente imagina. Então, aposte sempre nesses produtos que têm um selo verde, que têm o pensamento mais biodegradável, natural, não tem tingimento químico que vai ficar emitindo no ambiente e fazer mal pra sua saúde. Então, você pode olhar se você tiver, não tô pedindo pra você sair trocando tudo, tá? Porque dependendo do tempo que ele já tá ali, pode não estar emitindo mais, mas se você for fazer uma troca agora, se você for comprar um material novo, investir numa decoração, uma reforma na sua casa, exija que sejam realmente produtos mais naturais, que sejam produtos atóxicos para não fazer mal pra sua saúde dentro dos ambientes, tá bom? E a quinta dica, né? Evitar o campo eletromagnético. Isso realmente hoje é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem televisão em todos os ambientes, a gente tem o celular que fica carregando do nosso lado, tablet, notebook, computador, micro-ondas, vários itens dentro de casa que se ligados, eles continuam emitindo os campos eletromagnéticos. E isso tem pesquisas que comprovam que se você tiver com o celular carregando ao seu lado, ele fica ali emitindo e isso atrapalha o seu sono reparador. Isso atrapalha com que você tenha realmente o seu descanso merecido. Se você está em casa, às vezes, curtindo o final de semana, deitado numa rede, deitado no sofá, curtindo um filme, algum descanso ali, ele vai continuar emitindo. Então, evite carregar o celular. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente usa despertador, a gente tem o tablet ali carregando, precisa usar no outro dia, o notebook. Mas leve para outro cômodo, deixe na sala, na sala de jantar, no local onde você não vai estar descansando. Evite manter esses eletrônicos ligados, carregando próximo à sua área de descanso. Tá bom? Vai facilitar, vai melhorar muito a sua vida. Equipamento pode ser qualquer um, de TV, micro-ondas, todos eles ligados, emitem. Ou então, se você não está utilizando, melhor ainda até para minimizar o custo da energia, o gasto de energia mensal, tire da tomada que vai parar de emitir e também você não vai evitar de gastar mais com energia. É uma economia que você faz todos os meses. E são realmente prejudiciais à saúde, afetam de forma significativa o nosso sono. Tem muitas pesquisas fomentando sobre isso, esse campo eletromagnético. Atrapalha o nosso metabolismo, pode causar depressão, pressão alta, tem vários problemas que são desencadeados, mas aí a gente acaba aumentando o índice de ocorrer um problema de saúde. Posso usar esses campos eletromagnéticos, tá? E outra forma também de você minimizar esse impacto é tirar todo o tipo de eletrônico do seu quarto, como eu falei, e deixar carregando em outro ambiente, desligar o roteador de internet, por exemplo, se você não está utilizando ali no período da noite, se isso for possível, ou deixar realmente em outro cômodo e não próximo a você na hora do seu descanso, tá bom? Bom, essas são as dicas, eu espero que você tenha gostado, se você detectar alguma coisa, não precisa sair correndo para trocar, mas é bom você ir se adaptando e também percebendo se esse ambiente realmente está afetando a sua saúde, o seu estresse, elevando o nível de estresse, elevando o nível de fadiga mental, visual, tá? Quando a gente fala de fadiga visual, se você não está tendo algum reflexo, a iluminação pode estar mal posicionada, até mesmo a iluminação do sol, a gente não pode ficar de costas para a janela, a gente não fica de lado, ou de frente, tá? Para que você não tenha reflexo no monitor, no seu computador, então você tem um maior bem-estar dentro desse ambiente, e aí você vai detectando o que realmente pode estar ocasionando problemas respiratórios, fadiga, estresse, tudo isso dentro de um ambiente construído, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, deixa para mim aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te ajudar, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, para que eles também detectem esses problemas que podem estar acarretando de saúde dentro dos ambientes construídos, tá bom? Bom, não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação se sair um vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo.